Quando se sente bater no peito heróica pancada, deixa-se a folha dobrada, enquanto se vai morrer. Ele diz, só é grande a liberdade que sacode a majestade e arranca a juba dos reis. Isso é extraordinário. Eu tenho, carrego no meu bolso um craniômetro com que merço as inteligências pequenas. Então, Tobias viveu a vida inteira, seduziu toda a mocidade com a palavra. Eu tenho, carrego no meu bolso. A história de Sergipe registra também, nesta região, além dos quiriris, tupinambás e tapuís, que eram canibais. A cidade passa a se chamar Tobias Barreto em 31 de dezembro de 1943. Aqui tiveram mais de 20 nomes, que eram nomes grandes. Era a passagem do Rio Real de cima da capela de Nossa Senhora Imperatriz dos Campos. Aí foram diminuindo a passagem da fazenda de Nossa Senhora Imperatriz dos Campos. E histórico mesmo foi Rio Real de cima, Campos do Rio Real, Vila de Campos e Tobias Barreto. E o homem Tobias Barreto nasce em 1839. Aqui não era uma cidade ainda. Mas não era uma cidade ainda. Música 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 Tobias Barreto de Menezes, ele nasce em 7 de junho de 1839, na Vila de Campos, que hoje é a cidade que recebe o nome de Tobias Barreto em sua homenagem. Tobias, ele começa os seus estudos ainda em casa com sua mãe, chamada Emerenciana Menezes, e ela dá os primeiros passos rumo à educação de Tobias. Aos 12 anos ele começa a estudar latim, em instância, e aos 15 ele já era professor. Ele, como um mulato de família simples, consegue na profissão de licenciatura, de ser professor, uma ascensão social. Então, dentro dessa ascensão social, mesmo protegido pelo don Quirino em instância, ele já fugia durante as noites para primeiro tocar o violão, que ele adorava, e também tocava flauta. Aos 18, ele faz um concurso e começa a ensinar na cidade de Itabaiana. E lá sim, morando sozinho, é que as noites vão ser de boemia mesmo, de fato. Tinha um grupo, um tipo de grupo folclórico, que saiam cantarolando e cantando. E aí ele chega nessa casa, esse grupo chega na casa desse juiz, e um dos integrantes do grupo diz bem assim, olha, esse garoto, se relacionando com o Tobias, é metido a poeta. Ele recita algumas poesias, ele é criativo, né? Ele provoca, na verdade, você é metido a poeta, né? Ele recita uma poesia, e aí ele recita a poesia. O juiz fica admirado pela criatividade, a velocidade e a perspicácia desse garoto. Ele diz, o que é que você está fazendo aqui? Por que você está nesse local? Então, você pode estudar, não fique aqui. Você quer uma carta de apresentação? Porque uma carta do juiz para estudar, ele estava incentivando Tobias a sair da província de Sergipe e estudar direito, estudar medicina, ou aquilo que ele quisesse. Ele diz, o que você está fazendo aqui? Você está perdendo o seu tempo, você tem muito potencial. Saia daqui. E ele dá a carta de recomendação. Aos 22, ele vai para Salvador e passa a ser interno do seminário. E lá ele foi aluno de um outro padre, mesmo porque os seus estudos tinham sido, até então, todos eles, com exceção de sua mãe, dados por padres. Foi assim em Estância, com Dom Quirino. Foi assim também em Salvador, com o Frei Taparica. Tem um colega de quarto, o Silvio Romero. E o Silvio, garoto, percebeu que ele era uma grande inteligência e se aproximou dele desde então e nunca mais separou. É uma amizade muito... E depois, o Silvio Romero era exatamente o contrário do Tobias Baeto, que era um sinto absolutamente desorganizado, que não dava a menor importância para as coisas dele. E o Silvio não guardava tudo. Ele era um catalogador, ele fez tudo no Brasil. Ele pôs ordem na literatura, no folclore. Enfim, quando ele botou a mão, ele parecia que ele ia viver 200 anos e ia pôr de todas as coisas. Era um... Vex organizatrix, como o próprio Tobias chamava ele. O próprio Silvio Romero depois vai mencionar que uma das revoltas, um dos momentos que o Tobias estava muito chateado pela sua condição financeira, de não conseguir pagar os estudos, ele se irrita e joga os livros no chão e tal. E aí, certa feita, ele pega o violão e começa a cantar dentro do seminário, coisa que não era permitida. E aí ele acaba sendo expulso. Ele volta para a escada, para se preparar financeiramente, dar aula e tal. É que ele consegue ir para o Recife e fazer o curso preparatório para a Direita. Então, ele acaba, aos 22 anos, indo para Recife. No meio do caminho, já que ele estava indo de navio, ele para em Maceió e lá assiste uma peça. O Tobias, quando saiu daqui de Serrinho para Pernambuco, em 62 de dezembro, está no Jornal de Maceió, o navio pernoitou em Maceió. E ele foi para o teatro. Estava sendo representada uma peça sobre Luiz de Camões. E aí, para, logo ao final da peça, ele manda, ele pede a palavra e recita um poema. Camões ao palco! Camões ao palco! E aí, aquilo acaba sendo divulgado nos jornais de Maceió. Dá os parabéns ao ator, diz ser ele o próprio Camões, faz uns elogios e acaba chamando a atenção dos presentes para ele mesmo. Ele vai para Recife, estudar na Faculdade de Direito de Recife. A noite é bela, a baunilha deita aromas ao luar. Anda, não ouvisse, filha, o bandolim vai buscar. Das minhas dores magoadas pelas auras perfumadas, quero expandir as toadas que à noite fazem chorar. Tobias Barreto foi um grande poeta condoreiro que teve como contemporâneo o grande baiano Castro Alves. Eles implantaram movimentos que se viram de modelo, não só para o STI, mas para o Brasil inteiro. Castro Alves é talentoso, menino. O Tobias era mais velho. O Tobias foi estudar com a idade, quando entrou na faculdade, ele tinha 25 anos, Castro Alves tinha 18 anos. Então, naquela época era comum a você, no meio da peça, declamar alguma coisa. Criaram, acredito, uma beleza de tempo de se viver. À noite, isso ali eu praticamente todo dia, porque o teatro só tinha no teatro. E eu ia lá, já sabia, preparava a poesia, lia. A vida era essa, porque o que é que tinha em Recife em 1865, 64, 65? Castro Alves se levantava de um lado, declamava a poesia. Tuve as noites do outro lado, declamava. Quer dizer, eles eram artistas, né? E havia os aplausos. Quando eu terminava a malha, ele recitava, Castro Alves e Eugênia, e surgiu a animosidade. Mas você, raça de Roma estombada, Babilônia em pó, e por aí afora. Quer dizer, cada pulo que ele chama, o voo do condor, porque voava alto. Você estava aqui, Castro Alves está aqui, daqui a pouco dá um pulo. Está em Roma, está na Grécia. Esse foi o condorerismo. Se Deus é quem deixa o mundo sob o peso que o oprime, se ele consente esse crime que se chama escravidão para fazer homens livres, para arrancá-lo do abismo, existe um patriotismo maior que a religião. Se não importa o escravo que a seus pés queixas demonha, cobrindo assim de vergonha a face dos anjos seus, em seu delírio inefável, praticando a caridade, nesta hora, mocidade, horrige o erro de Deus. Se houvesse dessa luta uma só glória, um só raio de luz indizível, este era todo para dar ao povo, que ainda sente o sacrifício horrível. E se do seio popular brotaram combatentes de homérica estatura, Por que, entre os semideuses da vitória, a presença do rei também figura? É que há tantos triunfos, tantos brilhos, tantos louros que a glória não abarca, que, repartidos pelo povo inteiro, fica sempre um quinhão para a manarca. Os versos que eu fiz para os soldados, todo o verso dele tinha futucar o imperador. O herói não é o imperador, é aquele que está lá para morrer. Ele termina a faculdade, mas antes mesmo de terminar ele presta um concurso para a cadeira de latim do curso preparatório para a Faculdade de Direito de Recife. Concurso esse que ele perde para o padre Félix Barreto Vasconcelos, que também era sergipuno. Anos depois ele presta um novo concurso, dessa vez para a cadeira de filosofia do ginásio pernambucano. E dentre os seus oponentes no concurso estava a figura de José Soriano de Souza, que era um médico, havia feito o doutorado em Louvain, na França, e que tirou em segundo lugar, Tobias em primeiro. José Soriano era, podemos dizer, foi protegido da igreja. Ele era tomista. Ele defendia São Tomás e tinha todo o apoio da religião local. Nós não podemos esquecer que qualquer concurso da época, além de fazer a prova escrita e a prova oral, precisava de um documento que apresentasse se a pessoa tinha boa conduta na sociedade ou não. Mas quem era que dava esse documento? Quem que expedia esse documento? A igreja, o bispo, o padre, o vigário da cidade. Não tinha boa conduta, ele era boêmio, era crítico, não frequentava, não ia às missas aos domingos, tinha uma ideia totalmente diferente. E aí, com certeza, na prova escrita e na prova oral, ele foi bem sucedido. Mas na hora do, vamos ver, da boa conduta desse documento, ele não teve acesso. O que não o impediu de dar aulas, particulares, sobretudo. Ele, então, acaba a faculdade, casa, aos 32 anos, aos 30 anos, perdão, com uma escadência, Grata Mafalda dos Santos, em 1871. Ele fixa a residência na cidade de Escada, já formado, advogando. Passa, também, a ser curador de órfãos e de escravos na cidade de Escada, além de assumir a função de juiz substituto. De certa forma, se refugiou e começou a estudar cada vez mais, sobretudo, as ideias advindas da Alemanha. Figuras como Heckel, Kant. Ele comprou uma tipografia de segunda mão, lá em Escada, quando ele terminou o seu curso de Direito. E começou a fazer alguns jornais, inclusive, de língua alemã. E lá, ele chegou à conclusão de que, para combater o Augusto Conte com relatos positivistas, era preciso libertar o país da influência da cultura francesa. Ele, então, foi estudar alemão e ficou muito vinculado aos alemães do Rio Grande do Sul, que tinha um jornal que chamava Deutsche Zeitung, Tosseritz, e o Silvio estabeleceu essa ponte. Quer dizer, então, o Tobias ficou, realmente, um nome nacional. Em Escada, um local que é domínio do seu sogro, ele era o juiz substituto, é que ele começa, de fato, a discutir sobre a política e envereda para o Partido Liberal, se filia ao Partido Liberal. Em 1878, ele lança sua candidatura como deputado provincial. Um projeto do Barão de Nazaré, que é uma pessoa amiga de Tobias, só dois também, dois amigos de Tobias, Barão de Nazaré e Doutor Cunha. E aí, o que acontece? O Barão de Nazaré vai ser o autor de um projeto que vai dar bolsa de estudo para uma cidadã de Recife para estudar medicina nos Estados Unidos. O doutor Soriano era contra que as mulheres fossem estudar o ensino superior. Ele era radical no sentido de dizer, foi capaz de dizer que a mulher não tinha capacidade intelectual para o ensino superior. E aí, Tobias Barreto tomou as dores, abraçou a causa, porque ele tinha experiência própria, por ter sido professor de escola particular, de lecionar a várias meninas, as várias mulheres, e ele saber do potencial das mulheres. Na Assembleia, ele era inteligente e todo mameluco desconfiado. Ora, um assunto médico, o doutor Malakias estava condenando que a mulher não tinha capacidade para a medicina, Tobias perdeu umas sete sessões. Ele diz bem assim, dá mais prazer e satisfação conversar com algumas mulheres do que perder tempo conversando com alguns homens. E um dia, quando a coisa estava quase liquidado, ele chegou, fazendo de conta que estava chegando. Mas, na verdade, ele se preparou e colocou no chinelo o médico com a palavra. Acabou com o médico, só com a palavra, com o argumento da palavra. Então, ele trouxe o argumento, por exemplo, que dizia que a mulher tinha o cérebro pequeno. Tobias mostrava que o maior cirurgião da época, Dupuitre, tinha o cérebro pequeno. Bairro, o maior poeta da época, tinha um cérebro enorme. Então, não há proporcionalidade, né? Algumas mulheres, ela consegue fluir, ela conversa de tudo um pouco. E os homens, por sua vez, têm um raciocínio rasteiro, sim, plório, pragmatista por demais, né? Sacode-se dos pés a poeira humana. Nos parmos azuis da luta insana, levanta-se o troféu. Os grandes dias do progresso humano custam a vida. O gênio soberano da alma branca e louçã cresce. Cresce, debruça-se nos montes e arranca dos fundos horizontes a estrela da manhã. Ele já tinha sido vitorioso no debate do projeto do Barão de Nazaré. Ele aproveita esse ensejo para montar um projeto que fosse para a construção de uma escola pública para as mulheres. Em 1878, ele defende a ideia do paternológico, onde a sociedade era eminentemente masculina, né? Machista. Então, dizer que as mulheres iam até, de certa forma, comprovar com estudos na área da biologia e da medicina que o cérebro da mulher poderia até ser, inclusive, melhor do que o homem, porque maior. A província, assim como o país, precisa discutir sobre a educação pública, precisa discutir sobre a coeducação, que é das mesmas condições que é dada para os homens às mulheres. Ele volta para o Recife e se dedica, sobretudo, ao direito. Foi nessa volta para o Recife, já com 42 anos de idade, que ele presta concurso para a Faculdade de Direito do Recife. Faça. Há quem diga, inclusive, que nós vivíamos num marasmo muito grande no Brasil, no começo da segunda metade do século XX, do ponto de vista filosófico e do ponto de vista jurídico. Até porque os nossos dois cursos iniciais, em São Paulo e em Olinda depois Recife, tinham inspiração na Faculdade de Direito de Coimbra. Estava, portanto, um curso amarrado às tradições europeias, notadamente ao pensamento jurídico francês. E Tobias Barreto sacode essas bitolas arcaicas do direito francês. Ele busca aquilo que há de novo. Com a colaboração de Silvio Romero, que é um outro sergipano, ele ganha força, sobretudo porque defendia a faculdade como um laboratório. Tobias tinha, portanto, não só em matéria de idade, como em matéria de formação, uma ascendência muito grande sobre esses jovens. Eram garotos. Então, o que ele acabava não podendo fazer dentro das paredes da faculdade, ele fazia num movimento chamado Escola do Recife, que ganhou eco em todo o Brasil. Na verdade, a Escola do Recife tem em Tobias um mentor intelectual, mas tem nos seus seguidores os grandes propagadores das ideias que passam a ser tobiáticas. O Silvio Romero teve uma frase muito expressiva acerca dessa década, que ele disse que o que caracterizava a década é o chamado surto de ideias novas. Na década de 70, todos os aspectos mais relevantes da vida política e social brasileira foram contestados. Em 1870, você criou o Partido Republicano, que era a Contestação das Estruturas Políticas. Você começa, com o apoio do Hipólito Taini, que é um crítico literário francês, uma crítica contundente ao romantismo e à expressão dele no dialismo, e, portanto, um seguimento importante da vida cultural, que era a literatura. E vieram os positivistas, Augusto Conte e outros, para fazer uma crítica contundente ao espiritualismo anterior. Então, o Silvio resume, diz que provou-se, na década de 70, a instabilidade de todas as coisas. É uma expressão muito boa, porque, efetivamente, eles fizeram uma reviravolta enorme no país, essa geração, e que, justamente, o papel do Tobias vai se expressar no processo de diferenciação desse surto. Algo que não se prendesse ao positivismo de Augusto Conte, não é o positivismo legalista, o positivismo de Conte, a ideia dos três estados, de um progresso permanente. Essa coisa do positivismo que acabou influenciando muito a república brasileira, a proclamação da república. que era um estado positivo, em que todos os problemas estavam resolvidos graças ao predomínio da ciência. Isso caiu no goto. É um negócio bonito, simples e fácil de acreditar. Só basta ver o problema da bandeira brasileira. A bandeira, o Augusto Conte havia dito, a primeira república positivista que houver no mundo, terá escrito na sua bandeira a ordem e progresso. E terá, espelhará a bandeira, o céu de onde a república foi proclamada. E o céu da bandeira brasileira com as estrelas é o céu da madrugada do Rio de Janeiro, dia 15 novembro de 1889. Ele é o precursor de uma linha de oposição a isso. O Tobias, em um primeiro momento da sua formação filosófica, ele reagiu contra o que era o espiritualismo. Adotou uma posição evolucionista, monista, etc. Mas, num segundo momento, ele acabou procurando recuperar a metafísica. Não a metafísica do ponto de vista dogmático, mas uma metafísica que poderia se opor à onda da época, que era o positivismo, o positivismo filosófico de Augusto Conte. E caiu, acabou por cair, numa espécie de um neocantismo. Quer dizer, de um retorno a Kant e do ponto de vista da teoria do conhecimento. Então, a temática do Tobias, enfrentada na filosofia do direito, é importante porque acaba trazendo fundamentos novos para o pensamento filosófico brasileiro daquela época e que ainda hoje estão em vigor. O Gloves Bevilacqua tem um trabalho sobre os estudos jurídicos do Tobias Barreto, onde ele sustenta que esses estudos jurídicos foram fundamentais para as grandes reformas do ensino jurídico brasileiro daquela época. O Tobias Barreto foi um contestador, por exemplo, do direito natural vigente no século XIX. E basicamente, naquela época, ainda se cultuava esse direito natural que provinha em grande parte da patrística de Santo Agostinho e muito mais da escolástica de Tomás de Aquino. Era preciso realmente renovar o direito. E Tobias buscou inspiração exatamente aonde o direito estava em ebulição naquela época, que era na Alemanha. E ele então nos mostra com clareza, dizendo ele, o direito não é um filho do céu, é simplesmente um fenômeno histórico, um produto cultural da humanidade. Ele me deu conta que efetivamente a contribuição dele é muito importante, até onde eu percebo, de trazer o direito do céu para a terra. O direito não deve ser visto apenas como letra fria da lei. É preciso ir além da lei. Colocar o direito no mundo da cultura. Nós estamos, desde o início do século XX, profundamente impregnados por um dogmatismo absurdo. Um positivismo arraigado, sobretudo a partir do círculo da Escola de Viena de Hans Kelsen. Tobias Barreto chamava a atenção sempre para isto. Nós não devemos ficar adstritos à letra fria da lei. É preciso ir além disto. E eu espero que os jovens de hoje, sobretudo aqueles que estão estudando direito, possam, lendo Tobias Barreto, aprender com ele que o dogmatismo não deve cegar o jurista. Há dentro alguma coisa que ele dizia. Não, não, não. O professor Filosófico dizia, há alguma coisa dentro da matéria que a matéria não explica. Esse resto que ele chamava, o resto mecanicamente inexplicável. É alguma coisa que você, a matéria, você vai, vai, você tá vendo o cientista aí? Quebra o átomo, pá pá pá, sempre tem alguma coisa, sempre resta alguma coisa, né? Agora já descobriu não sei o que, mas sempre vai ficando alguma coisa. O relógio da minha vida, que a desgraça adiantou a hora da despedida. Meu coração já suou, bate-me o peito entretanto, aos olhos sobe meu pranto. Cujo amargor é tão bom, mas eu choro a sorte crua. Também o mármore sua, também o bronze da sua. No seu leito de morte, ele deitado lá, já convalecendo, ele pede pra alguém e diz a seguinte frase. Erguei-me, quero morrer como um soldado prussiano. E morre. Luiz Antônio Barreto, este cidadão marcou a minha vida pela paixão pela cultura. Uma figura muito significativa pra Tobias e pra memória de Tobias, porque ao estudar, ao reunir as obras completas de Tobias Barreto em dez volumes. Ele restaurou sozinho, sem recurso nenhum público, sem ajuda de ninguém. E hoje o estado tem preservado toda a memória de Tobias Barreto. Acabou resguardando e tomando conta mesmo da figura de Tobias Barreto aqui no estado. A CIDADE NO BRASLE Obrigado.